Então, esse daqui é o de tofu, certo? Esse daqui é o de tofu. Então, aqui nós temos o tofu, né? É só apertar ele com garfo, amassar. O azeite, o alho moidinho, azeitonas picadas, tomates médios moídos, né? Picadinhos. E 10 folhas de manjericão, o cheiro verde a gosto e o sal. Então, o tofu a gente vai acrescentar por último. Então, nós vamos refogar todos os ingredientes, né? Na ordem. E vamos colocar o tofu por último. É parecido com aquele primeiro que nós fizemos. Da chicória, escarola. Acho que tá faltando uma colher, espátula de silicone, né? Por favor. E agora dá pra fazer ricota em casa, né? Vocês conheciam a sua receita? Gostaram da ricota? Bem saborosa, né? Bem saborosa. E é legal que dá pra fazer, assim, festa, aniversário, dá pra fazer individuais, porções individuais, né? Uma coisa que o cara não consegue distribuir. Não. Você temperar ela com azeite, com a salsinha... Exatamente. Colocar umas castanhas no meio pra ter aquela crocância. De algum jeito, o cara não percebe. Exatamente. Tem que cortar ali um pouquinho mais grosso, né? Quadradinho. Parece um queijo, né? É. E aí coloca a cúrcuma, né? Coloca o quê? A cúrcuma, que é amarelinha. Isso. E um pouquinho de shoyu, se eu não me engano, que vai. Ela coloca, ela coloca assim, a safrão em vanta, que já é a cidade de viana, ela foi da safrão. Ah, safrão. A safrão e a cúrcuma são parentes. Aqui o alho. E é muito bom pra memória, né? A gente já sabe. Oi? A safrão. Não, não é bom pra memória, porque fica lembrando o dia inteiro. Não, é bom porque depois previne contra a perda de memória e doenças degenerativas. O açafrão. O açafrão. Precisa mais açafrão, né? E isso aí que ela usou. Eu também sei que ela usou. O arroz é gostoso. Muito bom. Aquele açafrão em pistilo, né? Gostoso, né? Aquele açafrão, ele é mais caro do que o ouro. Caríssimo. Aqui no Brasil, né? E um pistilhinho daquele dá uma tonalidade marcante na comida. Tem, mas é muito caro. É uma delícia. É muito saboroso. É o pistilo, né? É o pistilo, né? Não, é porque... Cheirinho gostoso, né? Não, tá cru, normal. A gente tirou ele do saco e a gente deu uma... Nós amassamos ele. Então ele fica com essa consistência. É porque dá um pouquinho de trabalho, né? Essa ricota, eu achei ela mais fácil e mais prática de fazer em casa. Agora o tofu. Acho que teria que ser prensado, né? Ou ele é jogado àquela mata dentro de um dividente quadrado. Exatamente. Ele fica prensado. Então tira o coalho dele, o líquido, e ele fica mais prensado. Mas a forma de preparo é basicamente a mesma. E a forma de preparo é basicamente a mesma. Exatamente. 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 Fica mais aguadinho. E aí aqui nós vamos colocar a azeitona. A azeitona. Aqui, ó, já vou colocar... É interessante quando a gente vai fazer um molho de tomate, a gente colocar o manjericão quando a gente estiver refogando. Que aí o manjericão em contato com um pouco de gordura, de azeite que vai ter aqui, ele vai conseguir retirar os óleos essenciais, com o da sabor e aroma. Então é interessante jogar já nesse momento. O manjericão é muito bom. Então ele em contato com óleo, com azeite, ele vai conseguir extrair melhor o aroma e o sabor dele. E aqui por último... Vou misturar mais um pouquinho. E por último nós vamos colocar... Um pouquinho do tofu. Por último. Vou dar uma mexidinha aqui nele. Então, a gente precisa sempre provar. Geralmente quando tem azeitona a gente não coloca. Mas é importante provar. O tofu não tem nem com sal, não é? O tofu? Não, ele sempre assim neutro. E ele é tão interessante que dá para a gente fazer até sobremesas com ele. E dá para fazer cheesecake. Bom, né? Que bom que vocês estão gostando. Ah, que bom. Fico muito feliz. Vocês vão ver que o cheiro... Assim como... Qual o sabor. Exatamente. Então aqui... Nós finalizamos. Então coloquei o manjericão. Quem gosta de manjericão pode colocar um pouquinho mais. E um cheiro verde para ficar bonitinho, ficar verde. Tá? E aí Obrigado.